Eu só vou falar, você sabe que minha mulher nunca é vida, eu só vou falar Capiás bonita de rio, unido de cifra sem tomão Na mesa de copa, com a doidada, na chora, com a latinha, com o cartone Só vai no mundo que disparou, eu só vou falar Na minha casa, o que mais me joga, eu só vou ver que meu carro E a capiás, eu só vou falar, eu só vou falar Eu só vou falar, eu só vou falar